Quem é aquela mulher que anda toda parceira É bem uma aeromoça, professora ou engenheira Se ela for sertaneja, com certeza é fazendeira Só sei que ela tem um jeito de mulher namoradeira Ô avião, ei mulherão O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Eu nunca vi no cinema e nem na televisão Uma mulher como essa que me chamou a atenção Morena dos olhos pretos, cinturinha de pilão O olhar dessa morena conquistou meu coração Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Ela é completa de tudo Já nasceu para ser bela A natureza divina caprichou no corpo dela Eu nunca vi nesse mundo outro lindo igual a ela Eu já tô ficando louco, apaixonado por ela Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Os dentes dela são alvos Parecem ser de marfim Os lábios são parecidos com as flores do jardim Ela nasceu para ser dona de uma beleza sem fim Ó meu Deus, se eu pudesse ter essa mulher pra mim Pra sair dizendo ao mundo Mulher bonita é assim Ô mulherão, ô avião O corpo dessa mulher mata o homem de paixão Nome C business Dio Du